Oi meu povo, tudo bem com vocês? Não, não é miragem, não é ilusão. Eu estou aqui pra fazer a parte 4 do Por Onde Andam os Fakes do Orkut. Eu sei, exatamente dois anos depois da parte 3, eu resolvi ter uma vergonha na minha cara e fazer. Então esse vídeo não podia esperar mais, e por isso que pode ser que tenha barulho de obra, a iluminação não seja tão boa, mas é que não dava pra esperar mais, eu tinha que fazer. Então sim, eu vou ter a cara de pau de pedir pra vocês já curtirem esse vídeo, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. E me perdoem a demora, quem acompanhou meu canal sabe que teve muitas mudanças na minha vida nos últimos 2 anos, mas enfim, o importante é que estamos aqui, né? Vocês me falaram vários nomes lá nos últimos vídeos, e eu peguei alguns, mais uma vez não deve pegar todos, porque senão isso aqui vai virar um filme e não um vídeo do YouTube. Mas eu tenho certeza que os nomes que eu peguei vocês vão adorar, eu adorei descobrir como é que eles estão agora. Enfim, vamos começar. A primeira que a gente vai falar hoje é a Luma Riella. Não sei se é assim que fala, como sempre. Ela era essa aqui, a gente usava a foto dela lá no fake, vocês lembram, óbvio. Hoje ela é pedagoga, ela tá casada. O Instagram dela é muito fofo, dá pra ver que ela leva uma vida assim bem tranquila, bem feliz. E ela ainda posta um monte de foto que a gente usaria no fake do Orkut, tá? Enfim, ela tá linda, a mulher. A segunda que a gente vai falar é a Sibeli Capra. E nesse momento vocês podem confiscar a minha carteirinha de fakezeira do Orkut, porque eu, sinceramente, não lembro das fotos dela. Se você lembra, comenta aqui embaixo, é que eu sou meio esquecida. Só que tem uma coisa que eu só achei lá no Facebook. E, na real, eu nem tenho certeza se é mesmo o Facebook dela. Pode ser fake. Mas essas são as fotos que eu achei lá nesse Facebook dela atualmente. Outra coisa é que ela tá exatamente igual àquela época, então eu também não sei dizer quais fotos são velhas ou atuais. Pode ser que tá tudo misturado. Essa terceira é o clássico. O clássico, a rainha dos fakes, Bianca Cherubini. Imagina que seja assim que fala o nome dela. Quem nunca teve fake da Bianca Cherubini? Lá na bio do Insta dela tá escrito que ela é artista plástica, calígrafa, tattoo girl, seja lá o que isso for, não sei se é tatuadora ou só garota tatuada, publicitária, espiritualista, fitness e modelo. Haja fôlego. Ah, e ela ainda é mãe, tá? E você, o que você faz da sua vida? Brincadeira. Bom, ela continua linda, maravilhosa, e ela continua fazendo muito sucesso no Instagram, com muitos seguidores. Rainha do fake que fala, né, gente? Essa daqui, vocês... Não é possível que tenha sido só eu que não sabia dessa. Vocês já devem saber porque vocês são... Vocês não são tão lerdos quanto eu sou. Mas vamos falar de Bela Freitas. Essa menina aqui, ó, que a gente usava as fotos dela no fake. Sabe quem ela é agora? Ela é essa mulher aqui, Isabela Freitas, que escreveu aquele livro que ficou super famoso, que chama Não Se Apega Não. Vocês já leram o livro? Eu ainda não li, mas dizem que é muito bom. Talvez um dia. Enfim, né, gente? Eu sou lerta, se eu descobri isso agora, fiquei chocada. E é isso, ela tá linda, tem um filho. Ela tá super famosa, então tá super fácil de achar ela em qualquer rede social. Segue lá ela. A próxima, muito legal também, é a Cláudia Agnoli. Ela está muito gata. E todo mundo já usou a foto dela, né, gente? E agora ela é mãe e instrutora de yoga. Ah, e ela tá morena também, tá? Costas preferem loura ou morena? Eu acho que ela fica ainda de qualquer jeito, mas... Gente, outro clássico dos fakes era o Lucas Matius. Eu achei que ia ser muito fácil achar ele. Mas eu não achei muito, não. Eu achei um Facebook, novamente, com fotos que eu não sei se são ele... Aliás, eu sei que é ele na foto, mas eu não sei se o Facebook é dele, realmente. Então, tudo que eu tenho são estas fotos, que vocês podem ver aqui. Ele está com a mesma cara, um pouco diferente. Porém, com raiva de quem não respeita a quarentena. Muito bem, tá certíssimo. Outro clássico também é o Gustavo Foch. Não preciso nem falar que eu não sei falar o nome dele, né? Deve estar errado. Muita nostalgia, gente, quando eu vejo estas fotos. O que vocês sentem? Vocês também sentem isso? Porque é sério, todo mundo usava estas fotos. Todo mundo já usou ou namorou um fake do Gustavo Foch. O Gustavo agora é trader OB. Seja lá o que isso for, se você sabe, me conta aqui nos comentários. Porque eu podia ter precisado no Google. Podia, mas eu tô pedindo pra você. Ele namora e ele posta muitas selfies lá no Instagram dele. E ele ainda tem problemas com fakes, como a gente pode ver aqui, nessa foto. Ele também tem uma banda de reggae, chamada É Doideira. Só que fica escrito de um jeito muito doido mesmo. A próxima que eu vou falar, eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão que eu já falei dela nos outros vídeos. Que é a Laís Berbel. Eu poderia ter ido olhar nos outros vídeos pra ver se eu falei ou não. Poderia, mas eu resolvi falar de novo. Ela tinha essas fotos muito fofinhas, né? Quando ela era mais novinha. E ela lembra muito a Emília do sítio do pica-pau amarelo, vai. Hoje ela é psicóloga e ela tem uma caixaria. Sim, esse é o nome que você dá pra uma loja de embalagens de papelão. Mais conhecidas como caixas. Ela tem muitas fotos lindas lá no Insta dela. E, gente, haja roupa, viu? Porque olha quantos looks que ela posta. A próxima que eu vou falar é uma gringa, que é a Lauren De Camp. Eu usava muito as fotos dela, como vocês podem ver. Tenho certeza que vocês viram bastante lá no fake também. E o Insta dela é bloqueado. E eu não tive coragem de seguir pra fuxicar e pra expor aqui pra vocês. Porque como ela é gringa, o processo pode vir em dólar, né? Eu não tô afim. Mas eu vou deixar aqui o Insta dela pra vocês. Se vocês forem mais cara de pau do que eu, vocês podem ir lá seguir. Daí vocês tiram print e me mandam, tá bom? Que eu tô curiosa. E a última deste vídeo, calma, calma, segura a emoção, deste vídeo, é a Amber McCrackin. MC Crackin. Ai, eu sou muito idiota. Só os fake emo online neste momento, né, minha gente? A Amber é australiana. Ela tem 25 anos. Mais nova que eu. Ela gosta de animais, aventuras e inverno. Eu achei que ela ainda tá meio emo, tá? E ela continua muito linda também, né? Óbvio. Inclusive, todas as fotos que ela posta, a gente usaria no fake, com toda certeza do mundo. E ela também faz umas nail arts muito bonitas. Bom, gente. Agora é o seguinte, que eu tenho um desafio pra você. Vou desafiar vocês. Por quê? Porque teve um monte de gente que eu simplesmente não encontrei nada. Nada sobre essa pessoa. A pessoa desapareceu. Então eu preciso da ajuda de vocês pra encontrar. Porque eu preciso saber por onde andam essas pessoas também. Então aproveita que vocês estão aí em casa, de boa, na quarentena. Tem um tempinho livre aí, sobrando. Anota os nomes aí que eu não encontrei. Pega aí o papel, caneta, anota. Abre o bloco de notas do celular, anota. Faz mais sentido, né? Estamos em 2020. Então vamos lá. Carol Melo. Camila Ferreira. E sua fiel escudeira, Bruna Almeida. Raíza Gonçalves. Daniela Sanches. Giovana Nunes. E Ana Paula Poçan. Que comece a caça aos fakes. E além disso, né, gente? Vocês são sempre bem-vindos a deixar aqui embaixo nos comentários. Mais nomes de pessoas fakes pra eu procurar. Teve alguns que tinham o Instagram fechado. Eu segui e entrei em contato pra perguntar se eu poderia expor eles aqui, né? Mas eu tô esperando a resposta ainda e eu não quis esperar. Então eu já gravei esse vídeo. Quem sabe no próximo. Me manda principalmente dos fakes gringos. Porque eu não lembro o nome de ninguém. E eu usava muito fake gringos, mas não lembro o nome das pessoas. Então, se você lembra, se a sua memória é muito melhor que a minha, que não é difícil, você coloca aqui embaixo. E muito obrigada por não desistirem de mim. Eu sei que eu demorei. Mas assim, né? Vocês são os melhores, então. E com tudo isso dito, eu vou ficando por aqui. Me despeço de vocês. E lhes peço que, por favor, curtam este vídeo. Porque é de extrema importância. Compartilhem o vídeo com seus amigos fakeiros. E me sigam lá nas redes sociais pra gente manter aquele contato mais próximo de dia a dia, né? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.